Música Fazer esse centro de mesa vamos precisar de um molde da Mulher Maravilha que já comprei pronto e vou deixar lá no blog e de uma estrela e o número dos anos do aniversariante Passe a estrela e o número para o EVA usando sempre as cores do tema Passe a estrela e o número para o EVA usando sempre as cores do tema Com o palito de churrasco vamos colar no verso dos nossos moldes para enfeitar o nosso centro de mesa Com o copo personalizado do tema coloquei um papel de seda amarelo dentro para dar um acabamento diferente e coloquei sal grosso ou areia de decoração dentro Música 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 Música